Depois que Barretos conquistou a condição de município de interesse turístico, a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, informou que vai priorizar projetos e a sensibilização da comunidade e empresários sobre a importância do segmento turismo, com divulgação do roteiro barretense, participação em feiras e investimentos em infraestrutura. Na sequência deste trabalho, Barretos fica na expectativa de que o governador-geral do Alckmin sancione a lei o mais rápido possível, para então serem criados e apresentados projetos turísticos que serão analisados pelo Estado, usufruindo assim da verba disponibilizada o quanto antes. O secretário de Turismo do município, Adriano Santos, explicou que o repasse estimado em 650 mil anuais deverão ser utilizados em projetos que constem no plano diretor e que impulsionem a ampliação e o fortalecimento das atividades econômicas. Conseguimos esse êxito em transformar Barretos num município de interesse turístico. O próximo passo agora é aguardar o governador sancionar essa lei. A partir daí a gente já apresenta projetos para o Ministério, para a Secretaria de Turismo do Estado, projetos voltados para o turismo, projetos que vão desenvolver o turismo de Barretos. E sendo aprovado esse projeto, o dinheiro vem para a gente poder executar esses projetos. Então o próximo passo agora é aguardar a sanção do governador. Qual seria o valor dessa verba e como ela seria disponibilizada ao município? Está estimando esse ano em torno de 650 mil. Ela é uma verba que vai atualizando ano a ano, de acordo com o repasse que o governo estadual faz para o DAD, que é o departamento de apoio aos municípios turísticos, então ela altera. Mas algumas pessoas estão falando que ela pode até passar desses 650 mil. Então nós estamos aguardando ainda e isso vai ser definido. Mas é fazer um projeto agora, ou vários projetos voltados para esse desenvolvimento, projetos esses que já constam, vários deles, no plano diretor de turismo. Então agora nós vamos pôr em prática o plano diretor de turismo. Barretos alcançou a condição de município de interesse turístico em projeto aprovado na Assembleia Paulista, que classificou seis cidades e teve assinatura de 94 deputados, ficando essas cidades com a missão de seguir alguns critérios, como oferecer infraestrutura básica para atender o visitante, incluindo sistema de transporte, serviço médico de emergência, meios de hospedagem e restaurantes, além de ter um conselho municipal de turismo formalizado e potencial para atrair visitantes.